Música Música O que é isso? Eu acho que eu tenho que voltar Por que? A flechinha está virada para lá A gente tem que ir por cancos Será? Pegar a rotatória E aí, Vartal Sul de Minas É Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Mar Rodrigues Na área beleza, rapaziada Olha como é que está o trânsito Santo Antônio do Pinhal Está osso, mano É É Eu vou arriscar e ir cortando faixa Senão daqui a pouco eu levo multa, hein mano Tá A louca Não é possível, né cara? Esses caras até assim Um espaço igual a esse cara aqui Eu passava, né? É Dona Pinha É caramba que fila vegana cervejaria artesanal encantadora por natureza Santo Antônio do Pinhal culinária italiana e alemã vou querer um arroz com feijão massa ao mel a suíça né pensando que é qualquer coisa culinária alemã receitas de família desde 2002 cheia que está querendo então é esses caras abressem alas aqui aí eu ia costurando aqui aí eu vou comer no faixa que chega ali na frente é a polícia que está ali aí eu já tomo amor multinha de ah então vou ter que fazer igual os caras se os caras levar eu levo esses tranqueiros do cacete que leva o carro é só deixar um vão assim né é um zé chanudo mesmo custa abrir alas? não custa nada né e aí 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 aí e aí merengue do cruzeiro e aí é que a gente que a gente foi erguida ao chanudão que não tiver que não fica na direita dela de boi e se entrar nessa mirante do cruzeiro que dava até com feira padaria francesa em por isso tem pão francês né por isso que tem pão francês olha só com o carro e brasil e agora retorna aqui vai reta tá tendo alguma coisa aqui não tem um retorno que eu não falava vocês a gente é isso que tá bom 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 olá não de cara para tá barato aqui ó 70 conto churrasco só filé minhau eles pararam para trocar idéia é bom que tem produto a ver as mortes então é aqui mesmo eu tô será que não passam é Tô ligado Ok né? Ok né? É É É Então agora nós vamos calebroso Tá piscando? Tá gravando Então não precisou ir por Campos da Jordana, né? Olha o Pinho Nossa, eu não vi Lombada Joaquim Alves Fazenda Velha Já vi que de Lombada tem de quilo aqui, cara Roteiro turístico do Machadinho Cego reto aqui, né? Olha lá, sul de Minas São Bento do Supacaia Nossa, aqui tem panhão pra caramba E aqui tem der Você sabe quando tem der é dureza, né? É, quando tem negócio de der, fi Dureza Entrada e saída de caminhões Ah, estrada aqui quarenta por hora, mano Aí não sabe se tem radar Dureza, hein? Dureza, hein? Tem que ganhar Eu lembrei do Pânico na Floresta É A estradinha é top José A estrada Pelas Tec Ah, 40km por hora Sítio Olha que lugar da hora, né? Tô indo bem de volta Porque eu não conheço a A estrada, cara Ah, você vê, ó Aqui na manha Não sei se tem radar É É Hotel Harmonia Umas curvinhas muito loucas, hein? Perigo pedalar aqui, né? Estradinha muito estreita Estreita Nossa, aí aqui na hora Tem que parar no lugar lá e comprar água Chegando lá na cidade Nós vamos atrás de água Ah mano, corvinha Ah, tem um ribeirãozinho aqui Perigo, saída de veículos A paisagem aqui é bonita Jardim suspense Olha os pedal Barraquinha Oeste KM155 Ai que linda Não dá nem pra ficar olhando do lado As curvas acentuadas Ah, sei que é eletrônica Ai, passa aí Que eu não sei se tem radar, né Dá pra passar 40 por hora Marcando o radar ali O cara passa milhão Perigo Vou aí na estrada Olha o cara Que louca Frango Caipira Wi-Fi gratuito Olha o cara Já está Paisagem é top, né? Ó, maquinão! É! Olha que grandinho aí, ó! Olha que da hora! Olha que bonitinha! Pessoal, só no... Pinhão, hein? Pinha do Pinhão! É! É! Pinha do Pinhão! Pinha do Pinhão! Pé de moleque de Piranguinho! Olha lá, Campos do Jordão! São Bento e São Bento e São Bento! Top, né? Rodovia Monteiro Lobata! SP50! Ó! Se for pro outro lado, lá vai em São José que tá marcado? Hã? Tem um lado lá que tá marcando São José dos Campos? É! Será que é muito longe? Ah! Deve ser, viu? Aí vai sair lá na... Da Roio! E da Roio tem que pegar a dupla! Tipo assim, pra quem vai pra São Paulo e por ali é mais fácil, entendeu? Olha que bonito aqui! Ó! Bonitinho, bonitinho! Então é o lugar pra sentar ali, ó! É! É! Capelinha, né? Aquele lado de lá indo pra Campos, ali daquele trevinho? Hã? Vai sair lá naquela estrada que a gente parou pra perguntar pro rapaz Como que a gente fazia pra ir pro hospital? Hã? Lembra? Lembro! Então vai sair ali, pelo jeito E lembra que ele falou super rápido aqui pra sair lá em São Bento? Hã? Olha aí, que da hora! Não, não tô perto não! Ah! Tá louco, meu! Até aqui! Pra cá vai pra São José também, ó! Hã? Pra lá vai pra São José, ó! Montel Lobato e São José, ó! Montel Lobato e São José, ó! Rodovia V Julio da Silva! SP42! Peão, não falta! Norte KM 150 Tá piscando? Tá gravando Bairro Maria Bela 500 metros Sapucaí Mirim São Bento do Sapucaí 15 KM Aqui que vai pro Gonçalves Fiscalização Eletrônica Pode andar uma X60 Quer passar? Passa tiozinho Não quero tomar multa não Entrou ali Primeira vez que eu tô vindo pra cá Não sei não onde tem radar Não posso chutar muito baúde não Amor, pra cá vai pra Gonçalves Eu vi a placa ali A gente passou em frente, né? Cada vez? Não lembra? Não, foi no vídeo Foi no vídeo V-G Deixar o cara passar aí, ó. Fiscalização eletrônica. Divisas e Estada, São Paulo, Minas. Estamos em Minas agora. É. Apa, Fernão Dias. Tá pro cair merenha. E aí Um minuto 10 conto o pinhão, hein? 10 É É Riozinho aqui, ó Seu negócio de lixo, hein? Você viu esse negócio de lixo aí? É Eu fui lá pras pedrinhas Eu entrei no outro lado lá, aquele lugar que o Aguirre passou em cima da ponte Que ele filmou o Ribeirão Eu fui reto Tinha um negócio de lixo desse aí, tinha um cachorro preto lá dentro fuçando o lixo, coitado Cachorro preto? Cachorro lá dentro fuçando o lixo num negócio desse Vai que linda Lindo, né? KM156 Olha 60KM por hora Um 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 Quanti Estradinha, está top. Estamos indo para São Bento do Sapucaê. Estamos indo para São Bento do Sapucaê. Estamos indo para São Bento. 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 Estamos indo para São Bento do Sapucaê.